Obrigado, senhor presidente. Votem separado. Por não concordar com o voto do deputado relator, apresente o seguinte voto em separado. Primeiro relatório. Encontra-se análise na Comissão de Fiscalização e Controle o projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que dispõe sobre a decretação do estado de calamidade no estado. O PDL 5 de 2020 contém oito artigos. No artigo primeiro da preposição foi determinado o reconhecimento da calamidade pública nos municípios que tenham requerido em decorrência do Covid-19, autorizando o manejo do artigo 65 da Lei Complementar Federal, número 101 de 2000. Já o artigo quinto do PDL estimulou que a contratação de bens e ou serviços com dispensa de licitação observará os termos previstos nos artigos 4, primeiro da Lei Federal 13.979 de 2020, com redação dada pela medida provisória 929 de 2020, destinada aos serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do decreto federal número 10.282 de 2020, sempre procedido de pesquisa de preços, comprovada por documentação idônea. No mesmo sentido, o artigo 7 do PL estabelece a competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o controle e a fiscalização dos atos praticados, enquanto pendurar o estado de calamidade pública, na forma da legislação competente, ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos da despesa e sua execução. A matéria foi distribuída para análise nesta Comissão de Finanças e Controle e para sua análise. É o relatório. Segundo, voto. Conforme preceitua o artigo 56, parágrafo 4 do Regimento Interno, é permitido ao membro da comissão que não concordar com o relatório dar voto em separado, o que fazemos nessa oportunidade. Por sua vez, o artigo 32 da Constituição do Estado assevera a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado das entidades da administração direta ou indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo poder público, quanto à legalidade, legitimidade, e economicidade, aplicação de subvenção e renúncia de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Além disso, o parágrafo 15 do artigo 31 do Regimento Interno dispõe a comissão de fiscalização e controle, compete fiscalizar os atos da administração direta ou indireta do Estado e das empresas concessionárias de serviço público, nos termos da legislação pertinente, em especial para verificar a regularidade, eficiência e eficácia de seus órgãos, no cumprimento dos objetivos institucionais a tomadas de conta do governador. Diante dos dispositivos, tem-se delineado a competência da Assembleia Legislativa para zelar, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, pela legalidade dos atos administrativos em geral, pela correta aplicação dos recursos públicos. E no presente caso, conquanto essa comissão tenha identificado por ocasião da situação calamitosa que se encontra a todo o Estado, há de se ressaltar que nem todo município que postular o reconhecimento do decreto de calamidade, se encontra em estado de imenso prejuízo, que possa justificar uma medida extrema como essa. Há de se falar que em alguns municípios sequer possuam estatísticas de pessoas infectadas, ou ainda, um baixo índice de contaminação. Conceder para todos os municípios o reconhecimento do estado de calamidade, sem qualquer comprovação do estado de necessidade, é assinar um cheque em branco, para que o chefe dos executivos se eximirem da lei de responsabilidade fiscal. Da limitação do decreto de calamidade pública, assim justifica a alteração do artigo 1º do decreto de reconhecimento da calamidade pública, para restringir o decreto somente para aqueles municípios que demonstrar o estado de emergência, devendo ficar acrescentado o parágrafo único com a seguinte redação. Artigo 1º do projeto de decreto legislativo 5 de 2020. Parágrafo único. O reconhecimento da calamidade pública prevista no caput desse artigo somente será reconhecido após a análise dos documentos da Prefeitura interessada, prevista no parágrafo 1º do artigo 259-A do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e após deliberação favorável das comissões pertinentes de assunto metropolitano municipal e da fiscalização e controle. Esta medida se faz necessária para dar uma aplicação imediata à lei de responsabilidade fiscal, quanto à utilização dos recursos extraordinários, e à contratação imediata de profissionais e materiais e serviços, sem a devida necessidade. O estado de São Paulo conta com 645 municípios, distribuídos em 42 regiões governamentais, 14 regiões administrativas e 3 regiões metropolitanas, de São Paulo, da Baixada Santista e Campinas. Dos 645 municípios, existem 12,2 milhões de habitantes, conforme os últimos dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Atualmente, segundo as informações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, dia 19 de 3 de 2020, que foi a última atualização, Apenas 16 dos 645 municípios apresentaram incidência do vírus, demonstrando ser prematura o reconhecimento do decreto de calamidade pública, uma medida extrema para toda e qualquer cidade que requerer a concessão do decreto. Segundo o site G1 da Globo, As cidades que estão sofrendo com a pandemia do vírus Covid-19 estão concentradas na região central de São Paulo, são somente quatro, São Paulo, São Bernardo, Carapicuíba, Cotim e Santo André. Isso é o site, tá? Já os municípios de Barueri, Campinas, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Jaguariúna, Mauá, Santana do Panaíba, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, Suzano e Taubaté registraram casos, mas não há registro de pandemia. Dessa forma, existem registros de pessoas infectadas nas cidades citadas, porém, não há registro de quantidade exada do grau de comprometimento da doença e nem ao menos a faixa etária das pessoas envolvidas e se ainda estão se cuidando em isolamento domiciliar ou se estão internadas em estado grave. O governador anunciou o repasse de 218 milhões a 80 cidades mais populosas do interior do estado, o que não faz sentido, tendo em vista que somente 19 apresentaram índice de contaminação. As 55 cidades com população entre 100 mil e 300 mil pessoas receberão R$ 8,00 por habitante ou duas vezes o piso do SUS. O dinheiro será destinado para a instalação de centros de triagem e atendimento a casos suspeitos do Covid-19, além da realização de testes. Somada, todas receberão R$ 74,5 milhões, receita esta que irá acarretar um desfalque inesperado aos cofres públicos. Nas 16 cidades com população entre 300 mil e 500 mil pessoas, o valor de referência sobe para R$ 10,00 por habitante. Todas terão que construir hospitais de campanha com leitos de enfermaria, além de espaços de isolamento e assistência social para pacientes que vivem em moradias precárias. O montante total para esse município será de R$ 61,4 milhões. Segundo informações extraídas, no site oficial do município de Guarulhos, aí está o site aqui escrito, em 24 de março de 2020, a cidade possui 10 números de casos confirmados e nenhuma morte registrada na Vigilância Epidemiológica Municipal. Segundo o site, a nona infectada é uma mulher de 39 anos que não viajou, mas manteve contato com o suspeito, que é um rapaz de 18 anos e que ambos passam bem em isolamento domiciliar. Como se verifica, não há informações de infectados utilizando o SUS no município de Guarulhos até a presente data, o que leva a crer que o referido município não teve aumento de despesas extraordinárias, que mereça o reconhecimento do decreto de calamidade pública. É um exemplo que nós estamos dando aqui. Considerando que o município de Guarulhos possui 21,5 milhões de habitantes e possui o oitavo maior PIB do país, com arrecadação de 607,5 bilhões de reais no exercício financeiro de 2019, dessa forma, não há como considerar que um município desse porte esteja com insuficiência de recurso orçamentário para custear as despesas de saúde de 10 pessoas infectadas, que estão em isolamento domiciliar. informações são extraídas do site Frente Nacional de Prefeitos. Todas essas informações que estou passando. No mesmo sentido, o portal da Prefeitura de Barueri, no boletim expedido em 26 de março de 2020, informa que existe 320 casos em investigação em isolamento domiciliar. Com uma previsão orçamentária de 607 bilhões, com aplicação da quantidade de 3 bilhões, 317.853.000, somente na saúde. Se não conseguir conter 10 pessoas infectadas que estão sendo tratadas em domicílio, gera, no mínimo, incompetência e merece uma atenção especial da Casa e do Tribunal de Contas do Estado. Aí tem o município de Guarulhos que mostra aqui as receitas, que, Sr. Presidente, eu tenho que ler tudo? Posso passar as tabelas de receita? Deputado, depois é necessário que V. Exª encaminhe tudo, mas se for uma tabela, não há necessidade. Eu vou ler às 2 horas da tarde, já está na comissão, dito que vota, na mão de V. Exª. Pois não. A Lei Orçamentária Anual Municipal 2.644, de 7 de novembro de 2018, que estimou a receita fixa e despesa do município de Barueri, fixou uma receita de 3.102.882.400 reais, sendo destinada à saúde a importância de 703.223.800.000. Sabendo-se que todos os suspeitos estão em isolamento domiciliar, não há razões para ser reconhecido o decreto de calamidade pública no referendo do município. No município de Campinas, até a data de 26 de março de 2020, o município conta com 16 casos confirmados e outros 441 em investigação do COVID-19. Os infectados também estão em tratamento domiciliar, ou seja, sem despesas públicas para a saúde. Não está utilizando o leito, essa é a nossa explicação. Dos 16 casos, só há um registro de internação de uma senhora de 82 anos que obteve alta dois dias após a internação. Como se observa, não há comprovação de despesas extraordinárias para assegurar o direito ao aumento de receita e a desoneração do cumprimento da lei de responsabilidade. Com o decreto de calamidade pública, o município irá receber a quantidade de 14,3 milhões destinados pelo Estado para construir um hospital, ou seja, o recurso não será utilizado para despesas emergenciais, aliás, desculpa, para despesas emergentes, conforme a finalidade destinada a controlar a pandemia do vírus COVID-19, e sim para a utilização de obras que sequer sabemos que se será concluída. Sem querer imputar qualquer responsabilidade, é de notório saber público, pelos históricos registrados no país, nos crimes de corrupção, os maiores desvios de verbas se dão por meio de contratos de obra. Sabendo que este ano está previsto o processo eleitoral para a escolha dos prefeitos municipais, existe um risco muito grande não delimitar a necessidade da concessão das calamidades públicas nos municípios, sem qualquer critério de avaliação, eu quero enfatizar aqui, e necessidade, bem como deixar vaz a lista de utilização da verba pública, por servir de instrumento de desvio de finalidade de receita pública. Estão previstos valores abaixo para repasses no estado, na região de Campinas, um exemplo que nós estamos dando aqui no relatório. Campinas, 14 bilhões, 329 mil, 128, e tem 16 casos confirmados em Campinas, até o exalamento que eu havia feito aparecer. Piracicaba, 4 bilhões, de 4 bilhões, 3,009 milhões de reais. Limeira, 3 bilhões, eu vou resumir. Sumaré, 2,284 milhões. Indaiatuba, 1,975 milhões. Um caso confirmado em Indaiatuba. Americana, 1,896 bilhões. Portolândia, 1,818 bilhões. Santa Bárbara do Oeste, um exemplo, 1,540 bilhões. Conjiguassu, 1,205 bilhões. Valinhos, 1 bilhão. Paulínia, 854 milhões. Conforme informações obtidas no site G1, acima demonstrado, das cidades que irão receber verba adicional advinda do decreto de calamidade pública, somente a cidade de Campinas apresentou incidência de pacientes contaminados com o vírus Covid-19. Sendo essa medida totalmente desnecessária ante a gravidade do comprometimento da economia do Estado. Principalmente pelo fato de ter que sacrificar o salário dos servidores para bancar tais receitas que sequer demonstram suas necessidades. Outro exemplo, o município de Santos requereu a declaração do Estado de calamidade pública através do decreto 8.896 de 19 de março de 2020. No entanto, a Prefeitura de Santos em nota emitiu no site oficial do município a seguinte informação. A Secretaria de Saúde de Santos recebeu nesta quinta-feira dia 26 três resultados positivos do Covid-19 em moradores de Santos. E eu sou santista, eu nasci em Santos. Por isso que eu quero enfatizar a cidade de Santos aqui no nosso relatório. Atendidos em serviços privados de saúde, cujas amostras foram analisadas por laboratórios reconhecidos pelo Centro de Vigilância Epidemiológica CVE do Governo do Estado. Os novos casos confirmados da doença são de um homem de 41 anos que está em isolamento domiciliar e outros dois de pacientes internados. Homem de 59 anos internado em leito de unidade da terapia intensiva de hospital particular e homem de 49 anos internado em enfermaria de hospital filantrópico. Após os novos resultados, o número de casos confirmados em Santos passou de 12 entes residentes. Descartado. A Sessão de Vigilância Epidemiológica a CVEP de Santos recebeu o resultado de laboratório reconhecido que descartou suspeita da doença em residente da cidade. Que era um homem de 76 anos que faleceu no domingo dia 22 em hospital filantrópico. Agora Santos investiga sete óbitos ocorridos em estabelecimento de saúde da cidade sendo quatro deles de residentes do município. Nesta quinta dia 26 a CVEP não recebeu resultados de amostras do Instituto Adolfo Lutz laboratorial do laboratório estadual. O número de casos suspeitos em investigação epidemiológica é de 203 pacientes residentes. Ao todo 46 moradores de Santos estão internados em hospitais com suspeita da doença sendo que 22 deles em leitos de UTI. Tripulantes A Anvisa órgão federal responsável pelo controle sanitário do Porto de Santos área federal divulgou nesta quinta dia 26 que no caso foi ontem que quatro tripulantes do navio Costa Fascinosa com suspeita do covid-19 foram desembarcados na cidade para atendimento médico. A Secretaria Municipal de Saúde não foi acionada para a remoção dos tripulantes esta realizada por serviço particular quer dizer gasto dinheiro público zero nem recebeu notificação dos casos suspeitos até o final da tarde desta quinta-feira dia 26 Os tripulantes foram transferidos para um hospital particular e a CVEP realizará a investigação epidemiológica dos casos assim que for notificado Casos confirmados laboratório reconhecidos 12 residentes Total de internações 46 sendo que 22 foram em UTIs Casos suspeitos em investigação 203 casos suspeitos 157 em isolamento domiciliar em outras palavras custo nesse momento zero dessas pessoas que estão em isolamento domiciliar Casos detectados 27 até dia 26 do 3 Óbitos de investigação 7 e 4 residentes em Santos Dessa forma Dessa forma o município de Santos possui 12 casos confirmados e 46 pacientes internados sendo 22 infectados em UTIs no entanto estão todos sendo tratados no hospital particular e na CVEP que é a sessão de vigilância epidemiológica do estado de São Paulo em outras palavras até o presente momento não houve custo dessas pessoas para o município já ressaltado isso sendo assim não estão utilizando o recurso do SUS e portanto não há razões para receber acréscimos extraordinários de receita pública sob pena de desviar a finalidade do decreto emergencial de calamidade pública a lei orçamentária anual a LOA de Santos fixou a receita bruta para o exercício de 2020 a quantia de 3,1 bilhões para o município de Santos o que corresponde a um percentual de 9,4% maior comparado ao orçamento do exercício financeiro de 2019 quer dizer teve uma arrecadação 10% a mais do seu município prático quase dessa receita foi destinada a receita orçamentária de 730 milhões para a saúde dessa forma partindo da premissa que ainda estamos no primeiro trimestre de 2020 o caixa da prefeitura de Santos possui receitas próprias suficientes para custear os infectados do seu município sendo desnecessário o empenho de receita extraordinária para enfrentar a crise decorrente da pandemia causada pelo vírus covid-19 além do mais município de Santos recebeu a devolução da cifra de 10 milhões de reais na câmara municipal da câmara municipal referente a sobra de recursos decorrentes do exercício financeiro de 2019 veja a reportagem extraída no site oficial da prefeitura que está em anexo ao relatório prefeitura de Santos recebe 10 milhões em devolução antecipada pela câmara a câmara municipal adiantou nesta terça-feira a devolução de 10 milhões referentes ao duodécimo repassado pela prefeitura 90 milhões em 2019 o valor é sobra do que o legislativo recebe para custear as próprias despesas administrativas conforme estabelece a legislação esse montante não utilizado deve ser devolvido ao executivo até o final de cada ano o cheque foi entregue ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa pelo presidente da câmara Rui de Rosses em ato realizado no passo municipal também estiveram presentes os vereadores Dionísio Pereira e Manuel Constantino além do secretário de finanças SEFIM Maurício Franco segundo o prefeito a antecipação dos 10 milhões favorece o planejamento econômico do município e demonstra um espírito de cooperação entre o executivo e o legislativo essa devolução é fruto do trabalho que vem sendo feito no legislativo buscando maior eficiência administrativa e sempre racionalizando os recursos públicos o recurso explica o secretário entrará no caixa geral do tesouro municipal e será utilizado pela para despesas com salários fornecedores e zeladoria dos bairros ele também ressalta a importância dessa devolução antecipada sempre permite uma programação financeira melhor especialmente nesta reta final do ano quando temos gastos extras com o décimo terceiro dos funcionários em dezembro a câmara ainda poderá devolver eventual sobra referente aos últimos dois meses de 2019 a recessão por prazo certo causará uma queda econômica no estado de tal maneira que acarretará a queda do nível de produção em todo o país o aumento do desemprego queda na renda familiar redução da taxa de lucro aumento do número de falências e concordatas aumento da capacidade ociosa e queda do nível de investimento a disseminação do covid-19 em economias importantes além da China aumentou o risco de recessão global isto porque a pandemia do vírus começou a pesar negativamente negativamente sobre a atividade de países como a Itália os Estados Unidos e Coreia do Sul assim conceder a decretação do estado de calamidade para todo e qualquer município senhores deputados sem ao menos passar por um critério de avaliação é caminhar para um apagão econômico sem volta nesse momento de grande comoção social é viável ter a licitude para promover ações que estimulem investimentos públicos e privados e não dispôr de um alto custo de receita pública a bel prazer porque mais cedo a conta irá chegar cumpre destacar seus deputados que o estado de calamidade pública se configura em conjunto de situações excepcionais que implica em grave perturbação da ordem pública de modo que acarreta de que acarreta a séria ameaça a vida dos cidadãos e o equilíbrio social implicando em expressivos danos não resta dúvidas que o covid-19 vem causando expressivos danos à vida e a economia do país de forma normal e incontrolável em contrapartida apesar do vírus ter causado gastos não previstos na maioria dos municípios do estado há de se considerar que a pandemia tem se manifestado nos municípios localizados nas regiões centrais do estado de São Paulo onde o orçamento ultrapassa a cifra dos bilhões o que permite o tratamento com o orçamento próprio do município no mesmo sentido a estatística demonstra que a maioria dos infectados estão em isolamento domiciliar e outros uma grande parcela talvez a maioria estão internados em hospitais particulares o que não acarreta nenhum tipo de aumento de despesa para o ente público nesse momento demonstrando assim a incoerência de se conceder aumentos extraordinários aos municípios principalmente em ano eleitoral ainda nessa premissa há de se falar que a concessão do decreto de calamidade pública para toda e qualquer cidade que assim o requerer pode estar criando uma licença para o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal o artigo 65 da referida lei o marco legal das contas públicas para a união estados e municípios permite a suspensão de metas fiscais na ocorrência de calamidade pública incluindo a necessidade de bloqueios no orçamento autorizar o decreto da forma que foi apresentado é assinar um cheque em branco aos agentes públicos competentes muito embora o direito preveja punições contra medidas arbitrárias sabemos que não é suficiente para intimidar atos arbitrários que extrapolam o limite governamental da restrição dos gastos com despesa de pessoal da saúde higiene e limpeza bem como com produtos hospitalares e medicamentos dois pontos é ponto dois pontos e no mesmo sentido o artigo quinto necessita de ser restringido com a finalidade delimitar a utilização isso que eu gostaria que vocês até pudessem prestar atenção que nós o artigo quinto que nós estamos propondo é para restringir restringindo com a finalidade delimitar a utilização e contratação dos recursos destinados exclusivamente a solução dos problemas causados pela situação emergencial e calamitosa nesse sentido o artigo quinto deve vigor com a nova redação é a redação que eu estou propondo os seus deputados o artigo quinto a contratação emergencial de bens e ou serviços com dispensa de licitação observará os termos previstos no artigo quarto e quarto um barra um da lei federal treze mil novecentos e setenta nove de dois mil e vinte com redação dada pela medida provisória novecentos e vinte e seis de dois mil e vinte destinada aos serviços públicos e atividades essenciais definidas nos termos do decreto federal número dez mil duzentos e oitenta e dois de dois mil e vinte sempre precedido de pesquisa de preço comprovada por documentos idôneos um os materiais bens e serviços e serviços contratados deverão ser destinados exclusivamente a solução de problema causado pela pandemia do covid-dezenove a considera-se como serviço e bens essenciais um ponto um ampliação do atendimento médico em hospitais abertura de novos leitos contratações emergenciais temporárias de profissionais da saúde e limpeza um ponto dois locação temporária de ambulâncias ou veículos afins um ponto continuando aquisição de equipamentos colchões macas medicamentos exclusivos para tratamento do covid-dezenove um ponto quatro alimentação de contratados e voluntários que estejam trabalhando exclusivamente no tratamento dos pacientes acometidos pelo covid-dezenove as limitações são necessárias para preservar o bom senso de moralidade pública vinculando a receita aos contratos de compras de materiais e serviços essenciais para o tratamento dos doentes acometidos pelo covid-dezenove de modo que impeça contratações estapafúrdias com os créditos adicionais da anulação do reconhecimento do estado de calamidade conforme consignado no artigo 7 do projeto do decreto legislativo 5 de 2020 o tribunal de contas do estado de São Paulo será responsável pela fiscalização dos atos praticados enquanto perdurar o estado de calamidade pública na forma da legislação pertinente ficando os órgãos interessados da administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade dos atos administrativos das despesas e sua execução dessa forma para fins de controle eficiente dos atos públicos o referido artigo deverá vigorar com os seguintes parágrafos parágrafo primeiro será causa de anulação imediata do reconhecimento de calamidade pública quando que vai se anular esse ato a falta de transparência em site oficial do município de toda a contratação quer dizer se ele não colocá-la no site oficial a transparência o quanto ele está gastando nesse momento que ele entrou em calamidade pública então isso será um dos motivos para a anulação imediata da anulação do reconhecimento de calamidade pública os aditivos e pagamentos dos profissionais da saúde e de atividade de meio de aquisição de produtos medicamentos e alimentos destinados a controlar a pandemia do covid-19 para fins de atividade 1.1 atividade meio fica restrita a contratação de pessoa de pessoal da limpeza segurança e cooperagem desde que sejam para atendimento em hospitais que estiverem concentrados pacientes em tratamento do covid-19 1.2 o superfaturamento dos contratos descritos no item 1 e 2 quer dizer uma máscara que às vezes custa um real ele está comprando a oito reais então por isso que ele tem que fazer ali sem dúvida pesquisar os preços e apresentar e apresentar isso na transparência do fornecedor que ganhou mas não comprar da forma que o prefeito às vezes vai querer comprar enfim quando se verificado a inexistência ou cessação de registros de pessoas contaminadas com o vírus covid-19 no município faz-se necessário assegurar o ato anulação no curso do período da pandemia a fim de evitar atos eivados de vícios que os tornem ilegais ou ainda após a cessação de avaliação de risco de contaminação ou morte através do contato do covid-19 as referidas medidas impossibilitam que o executivo utilize toda a sua verba pública adicional de forma arbitrária a fim de garantir os municípios da finalidade administrativa a moralidade eficiência e legalidade do decreto de calamidade pública em síntese apresentamos a seguinte emenda senhores deputados emenda número 1 ao projeto do decreto legislativo 5 de 2020 a fica acrescentado o seguinte parágrafo único no artigo 1º do projeto do decreto legislativo 5 de 2020 artigo 1º parágrafo único o reconhecimento da calamidade pública prevista no caput deste artigo somente será reconhecido após a análise dos documentos pelas prefeituras interessadas previstas no parágrafo 1º do artigo 259 a do regimento interno da assembleia legislativa e após deliberação favorável das comissões permanentes de assuntos metropolitanos e municipais e da fiscalização e contorno quer dizer dessas duas comissões na qual todos os deputados estão aqui representando o artigo 5º B o artigo 5º do projeto de decreto legislativo número 5 de 2020 passa até a seguinte redação artigo 5º a contratação emergencial de bens e os serviços com dispensa de licitação observará os termos previstos no artigo 4 a 4 barra 1 da lei federal 13.979 de 2020 com redação dada pela medida provisória 926 de 2020 destinada aos serviços públicos e atividades essenciais definidas nos termos do decreto federal número 10.282 de 2020 sempre procedido de pesquisa de preço comprovado comprovada por documentos idôneos então nós estamos pedindo isso para que possa ser apresentado pesquisa de preço comprovado parágrafo 1º artigo 1º os materiais bens e serviços contratados deverão ser destinados exclusivamente a solução do problema causado pela pandemia do covid-19 ontem até mesmo um deputado disse que que um dos prefeitos usou a calamidade pública para contratar músicos e teve aí gastos públicos com coisas que não diz respeito à pandemia do covid-19 seus deputados parágrafo 2º considera-se como serviço bens essenciais a ampliação do atendimento médico em hospitais abertura de novos leitos contratações emergenciais temporárias de profissionais da saúde e limpeza b locação temporária de ambulâncias ou veículos afins c aquisição de equipamentos colchões macras e medicamentos exclusivos para o tratamento do covid-19 de alimentação de contratos e voluntários que estejam trabalhando exclusivamente no tratamento dos pacientes acometidos pelo covid-19 c fica apresentado os seguintes parágrafos primeiro e segundo ao artigo sétimo do projeto de decreto legislativo número 5 de 2020 parágrafo primeiro será causa de anulação imediata do reconhecimento de calamidade pública dois pontos a a falta de transparência em site oficial do município de toda a contratação aditivos e pagamentos dos profissionais de saúde e de atividade de meio de aquisição de produtos medicamentos e alimentos destinados a controlar a pandemia do covid-19 b na existência de irregularidades na contratação os senhores deputados c quando verificada a inexistência ou cessação de registros de pessoas contaminadas com o vírus covid-19 em tratamento no município parágrafo segundo considera-se que para fins de atividade de meio prevista na linha a do primeiro capítulo do primeiro parágrafo esteja restrito a contratação de pessoas da limpeza segurança e cooperagem desde que seja para atendimentos em hospitais que estiverem concentrados pacientes em tratamento do covid-19 em face do exposto somo contrário ao voto do relator e favorável a aprovação do projeto de decreto número 5 de 2020 com a emenda hora apresentada obrigado senhores deputados por nos ouvir nesse momento